Gira, 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 mili Sobe e desce na palma da mão Gira, 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 mili Bate o pé três vezes no chão Um passo pra direita Um passo pra esquerda Um passo pra frente e o outro para trás Pra cima e pra baixo Dá uma rodadinha Com a gira, mili, você dança muito mais Olha só, a mili vai te mostrar como é É só se balançar, sem pisar Só não vale pisar no pé Gira, 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 mili Sobe e desce na palma da mão Gira, 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 mili Bate o pé três vezes no chão Um passo pra direita Um passo pra esquerda Um passo pra frente e o outro para trás Pra cima e pra baixo Dá uma rodadinha Com a gira, mili, você dança muito mais Olha só, a mili vai te mostrar como é É só se balançar, sem pisar Só não vale pisar no pé Gira, 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 mili Sobe e desce na palma da mão Gira, 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 mili Bate o pé três vezes no chão Gira, 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 mili Sobe e desce na palma da mão Gira, 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 mili Bate o pé três vezes no chão Um passo pra direita Um passo pra esquerda Um passo pra frente e o outro pra trás Pra cima e pra baixo Dá uma rodadinha Com a gira, mili, você dança muito mais Olha só, a mili vai te mostrar como é É só se balançar, sem pisar Só não vale pisar no pé Gira, 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 mili Vamos assistir o próximo filminho? Sim! Inscreva-se em nosso canal e não se esqueça de dar o seu joinha Mili, mili beijos pra você!